Fala pessoal, tudo bem? E aí galera que curte clinicando, tudo bem com vocês? Hoje eu achei interessante passar uma dica para vocês de um GADGET. GADGET. É um utensílio que você pode usar para fazer exame físico no paciente, sendo que a gente sempre tem aquela brincadeira de falar que a gente tem que ter uma régua no olho para dizer quanto de milímetro tem as lesões. E fica difícil fazer essa régua no olho. Então um utensílio que eu recomendo, um GADGET que eu recomendo, é essa caneta aqui, olha que interessante. Não, caneta não é interessante. O que é interessante é que está atrás da caneta, olha só, olha só, olha só. É um paquímetro, gente, olha só, ó, milímetros. Então você marca ali a lesão, vê o tamanho dela, né, deixa no paquímetro e aí você anota, porque ela tem uma reguinha aqui, ó. Tem uma reguinha que você consegue saber direitinho exatamente quantos milímetros tem de diâmetro, uma placa, uma lesão, uma, sei lá, qualquer tipo de lesão. Então achei bem interessante isso. Custa baratinho e é um paquímetro com caneta. Você já vê quanto que deu a medida e já anota na ficha. Só isso. É uma dica rápida, tranquila, mas que eu não vejo muitas por aqui. Só paquímetro ou só caneta. Agora aqui tem os dois, achei interessante. Legal. Só isso. Um abraço, curta e compartilhe.